Depois das chuvas que atingiram Guarapari nesta semana, um poste na rua Amazonas, no Jardim Boa Vista, corre o risco de cair. Assunto para o repórter nos bairros. O repórter nos bairros de hoje está aqui na rua Amazonas, no bairro Jardim Boa Vista. Depois dessa temporada de chuvas, um poste aqui está quase caindo. Isso traz riscos para quem passa aqui nesta rua. O Fábio mora aqui. Fábio, o que você quer que seja feito com esse poste? Nós pedimos que a EDP olhe com carinho, com atenção, a situação desse poste. Porque com a forte chuva que teve agora nesses últimos dias, cedeu um pouco a estrutura do poste e corre um certo perigo para nós que moramos aqui. Até mesmo porque fica criança aqui brincando na frente. As crianças às vezes esbarram no poste, encostam no poste e pode correr perigo. Pois é, e o problema aqui precisa ser resolvido com urgência porque o poste ali já tem sinais de que não está firme. E esse foi o pedido do Fábio aqui em Jardim Boa Vista. Se você tem uma reclamação aí na sua rua ou no seu bairro, entre em contato com a nossa redação e o repórter nos bairros vai até você. A EDP disse que uma equipe foi enviada ao local nesta quinta-feira para fazer a inspeção. Os técnicos da concessionária identificaram que a condição atual do poste permite que a manutenção seja programada conforme um cronograma da empresa. A EDP ainda reforçou que o poste está sendo monitorado e que não oferece risco à população. A EDP ainda reforçou que o poste está sendo monitorado e que não é um cronograma da empresa.